Tento fugir desse amor do que vem de você Ficar me iludindo, querendo, sonhando, pra quê? Se o medo é maior que a emoção, esse amor não valeu Não rolou, não vingou, quer saber, não deu Não dá pra colar, remendar, consertar uma história assim Que nem bem começou e já tirou você de mim Ai, isso não pode ser paixão Ai, tá aqui dando uma solidão Ai, essas coisas que o amor me faz Ai, cada dia machuca mais Cada dia machuca mais Cada dia um pouco mais Cada dia um pouco mais Cada dia machuca mais Não dá pra colar, remendar, consertar uma história assim Que nem bem começou e já tirou você de mim Ai, isso não pode ser paixão Ai, tá aqui dando uma solidão Ai, essas coisas que o amor me faz Dói, cada dia machuca mais Cada dia machuca mais Cada dia um pouco mais Cada dia um pouco mais Cada dia machuca mais Tento fugir desse amor Ai, isso não pode ser paixão Ai, isso não pode ser paixão Dói, cada dia machuca, mas cada dia...